Olá pessoal, eu sou Thiago Santos. Vou começar uma série de vídeos falando sobre as 10 músicas autorais que compõem o meu último trabalho, o Bandolim Polifônico de 10 Cordas. Esse que tem um disco e um caderno de partituras que são os produtos artísticos do mestrado profissional em música que eu concluí pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2019. Sobre essas músicas eu vou falar sobre as características principais de cada uma, os motivos composicionais, técnicas e formas. E para começar eu vou com Flamboianz, que é a música que abre o disco. Eu vou aqui exatamente ler a dissertação e fazer algumas observações. Flamboianz, nome que remete a uma árvore de origem africana que é bem costumeira no Brasil e exuberante pela sua beleza natural. Essa obra é uma valsa em duas partes em forma intro ABA coda com as tonalidades de sol maior na parte A e em mi menor na parte B. Inicialmente é escrita em 3x4 e em certos momentos até com 3 linhas simultâneas, 3 vozes simultâneas, a melodia, o baixo e o contraponto acompanhamento. Então, quando eu fui compor essa música, eu tive que tomar muito cuidado para não fazer o cruzamento dessas vozes e na hora de interpretar, me atentar à durabilidade das notas de cada uma dessas vozes. Falando um pouco agora sobre as partes, na primeira parte, na primeira exposição da parte A, a melodia é um pouco marcada, ou seja, em 3x4, com algumas antecipações, dando um caráter um pouco movido. Ou seja, ela é marcada, mas tem algum movimento maior já. Eu vou tocar um pedacinho dessa parte, que se inicia no compasso 9. Na parte B, na segunda parte, a gente tem um contraste. Por quê? Emprega-se um caráter mais dançante e ligeiro, com a subdivisão em 3 e fórmula de compasso em 6x8. Vou tocar aqui um pedacinho para vocês também. Essa parte que se inicia no compasso 41. Agora, retornando à parte A, na exposição da parte A, se aplicam as variações melódicas e rítmicas, referente à parte A inicial, mantendo a fórmula de compasso em 6x8 e as características rítmicas e dançantes da parte B. Vou tocar aqui um trechinho também, a partir do compasso 83. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para falar que o vídeo com essa música, na íntegra, está aqui no meu canal no YouTube, para quem quiser assistir. E para quem quiser ouvir também, está em todas as plataformas digitais. Na descrição desse vídeo tem um link onde você pode baixar também a partitura, caso você queira tocá-la. Aproveito para convidá-los também a se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, conteúdo artístico, conteúdo didático. Tá certo? Obrigado mais uma vez e espero vocês. Até a próxima.